E hoje eu recebo o prefeito de Arasatuba, Adilador Borges, prefeito. Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer conversar com o senhor mais uma vez. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os telespectadores da Band, principalmente da nossa Noroeste, a qual eu faço parte aí, estamos nesse contexto aí. Prefeito, como é que está a capital regional, Arasatuba, esse ano de 2024? Estamos trabalhando bastante no mesmo ritmo, que a gente já vinha do primeiro mandato, lá onde tivemos a dificuldade mundial, que é da pandemia, mas entrando no segundo mandato, já tudo engrenado, sabendo quais as necessidades, conhecendo a capacidade de caixa, tudo. E a necessidade da cidade, né? E estamos desenvolvendo, está dentro do planejado, e vamos estar trabalhando até o dia 31 de dezembro de 2024, que é o meu compromisso com a nossa cidade. Exatamente, prefeito. O senhor está prefeito da cidade pela segunda vez, né? E tem esse compromisso até o finalzinho do ano. Qual que é a avaliação que o senhor faz, preliminar, do trabalho que o senhor realizou até aqui, das metas que o senhor tinha na primeira eleição, nas metas que foram criadas para a segunda eleição e para o que o senhor conseguiu promover pela cidade até agora? Bruno, no primeiro mandato, nós concluímos 98% do nosso plano de governo. Você sabe que quando você coloca no plano de governo, é aquilo que você, principalmente no primeiro mandato, é o que você vê à distância. Quando você entra para dentro da administração, aí você vai descobrindo outras prioridades que você tem que executar muitas delas antes daquilo que você programou no seu plano de governo. Então, fizemos muitas coisas e eu tenho, acredito, certeza, que nós vamos estar também concluindo o segundo mandato com esse índice de realização. Nós vamos estar contemplando o nosso plano de governo quase na sua totalidade, fazendo muito outras coisas que vai aparecendo, a comunidade vai cobrando, vai aparecendo a necessidade e você vai executando. Então, eu acredito muito e os números de satisfação da população têm mostrado isso, que a gente está cumprindo com o nosso papel. Prefeito, aproveitando que o senhor está citando aí números, a Bande realiza desde 2022 o Prêmio Bande Cidades Excelentes, que leva em consideração o levantamento do Instituto Aquila, através do IGMA, que recolhe parâmetros públicos de órgãos importantes para determinar qual é a situação de cada cidade em alguns setores específicos. Infraestrutura e mobilidade urbana, a cidade recebeu no ano passado a pontuação de 88, ou seja, uma pontuação excelente. O que o senhor acredita que tem sido feito no município para ter um número expressivo assim? Bande, o que foi feito é aquilo que o povo esperava há 20, 30, 40 anos. Nós fizemos prolongamentos de avenidas que estavam paradas todo esse tempo, abrimos novas avenidas, recapiamos corredores, cuidamos da cidade, porque nós pegamos a cidade numa condição muito difícil. Tinha brincadeira, muitos que iam visitar Arasatuba lá em 2017, 2016, falavam assim, isso aqui está parecendo um queijo suíço. Então, nós cuidamos muito dessa questão da mobilidade, porque se você não oxigenar o trânsito da cidade, o povo sofre muito. Por isso, nós abrimos lá a avenida que estava atravancada há muitos anos, na Zona Sul, que é a JK. Sacá, prolongamos a Pompeu, que era um desejo também de 20, 30 anos, pavimentamos a 2 de dezembro, que também era uma esperança da população. E por que que é a esperança? Porque é onde tem um fluxo, é onde a maior reclamação. Duplicamos a Itelvino, prolongamos a Café Filho, que ela leva o nome de Paranapanema. Então, sobre tudo isso, nós fizemos 90 milhões já de recap, mais de 50 milhões de pavimentação, de canalização, fizemos as galerias. Então, nós realmente investimos muito na mobilidade da cidade. Sem descuidar, claro, de outros segmentos também que trazem o valor na qualidade de vida da nossa população. Prefeito, ainda seguindo a respeito desse levantamento, a cidade apresentou números interessantes também em outros departamentos e setores. Governança, eficiência fiscal, educação, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública. A cidade está com números interessantes e mostra o trabalho. Já na área de saúde e bem-estar, prefeito, a nota foi um pouco mais baixa. O que o senhor acredita que precisa ser feito ou qual é a dificuldade? A gente sabe que saúde é uma área delicada para qualquer gestor público e é difícil você encontrar uma cidade que esteja ali com 100%, com a saúde toda em dia e atendendo a população do jeito que a população espera. Não, eu concordo que a saúde precisa fazer mais e isso nos preocupa. E nós temos buscado trabalhar nesse sentido para melhorar a saúde da nossa região. No ano passado, tivemos reuniões com o governador Tarciso, com o nosso secretário de saúde e com o secretário de saúde do governador Eleus Paiva, falando da necessidade de ter mais leito. Para você ter uma ideia, em média e alta complexidade, principalmente a alta complexidade, nós temos somente, Fabiana, a Santa Casa, para cuidar de 40 municípios. Então, aí quase 800 mil pessoas habitantes. Então, não é possível. E aí, já o governador já anunciou que vai construir uma unidade hospitalar em Birigui, ótimo. Nós somos a favor que a nossa região, ela progrida. Eu falo sempre, eu falo antes de ser bairrista, eu sou regionalista. Estou apoiando o governador Tarciso e o Eleus, que construam o mais rápido possível essa unidade hospitalar em Birigui, que vai ajudar a nossa região. E a grande problema da saúde, que não é só de Aracatuba, com certeza que o Edinho, meu amigo também e outros prefeitos da minha região e dessa região de Rio Preto, passa pelo mesmo problema, que é o reajuste da nossa famosa tabela do SUS, que há 20 anos não faz uma correção. Agora, o governo federal fez, me parece que fez uma correção de 3% ou 4% na tabela, mas e o que está para trás? Isso não vai resolver. Então, nós precisamos fazer ações políticas e fazer com que o governo federal sensibilize, cuide da parte dele, o Estado cuide da parte dele e o município também cuide da sua parte. Eu reconheço que a saúde precisa melhorar, fizemos muito na saúde, inauguramos o UBS, reformamos, melhoramos o pronto-socorro, tinha dois prontos-socorros que não valiam meio. Hoje nós temos um pronto-socorro que tem pediatra, tem exame de sangue, tem raio-x, tem dispensa de remédio, que a farmácia é lá dentro, então laboratórios. Então, nós trabalhamos e melhoramos, mas reconhecemos que ainda tem muito o que fazer. Prefeito, o senhor encerra o seu ciclo de 8 anos no finalzinho do ano e deve estar acompanhando a movimentação política já para as eleições desse ano. Qual é a primeira impressão que o senhor tem? O que o senhor espera que os candidatos tenham para que possam apresentar para a população um plano de governo interessante para que o trabalho que o senhor vem fazendo seja dado continuidade a partir do ano que vem? Olha, a gente vê com preocupação, porque tem candidato já que diz que o meu governo não é bom, e eu tenho uma aprovação de quase 80%. Então, eu acho que é muito mais preocupação da população na escolha desses candidatos, porque colocar no papel, Fabiano, é muito fácil. Foi colocado nos programas de governo antes da minha administração, obras de 20 anos, 30 anos que não foram realizadas. E foi realizada na nossa administração. Então, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção dos eleitores, dos munícipes. Preste atenção no que vai fazer, porque o que for feito vai valer para 4 anos. Eu acho que nós temos que chamar muito mais atenção da população, do eleitor, do que preocupar com quem é candidato. Qual é a cidade que o senhor espera entregar no finalzinho do ano? Eu espero entregar uma cidade bem avançada naquilo que a população esperava. E eu vou entregar uma cidade próximo daquilo que eu imaginei nos meus planos de governo, tudo, e que espero que a população escolha alguém que tenha condição de dar continuidade no que nós fizemos, que com certeza a maioria está aprovando, é porque é sinal que a cidade espera isso aí. Então, essa é a grande esperança, de uma continuidade e compromisso com a população, mais ação e menos politicagem. Prefeito, a gente está falando da entrega, mas o senhor ainda tem 10 meses de trabalho, tem bastante tempo ainda. O que se fazer ainda pela cidade? Quais são os projetos, quais as obras que o senhor tem ainda para esse resto de ano? Fabiano, para você ter uma ideia, nós vamos aí, já foi dada a ordem de serviço, de galerias, porque tem uma máxima que o prefeito não gosta de fazer obra enterrada, porque o povo não vê. Mas no nosso governo, eu já fiz mais de 30 milhões de reais de galerias. Tirei bairros que todo ano tinha inundação e esse bairro hoje, há mais de cinco anos, não sabe o que é água dentro de casa, água de enxurrada, é claro, nas torneiras sempre. Então, é isso que eu quero fazer. Como eu quero te dar de exemplo, lá em Aracatuba, acho que nasceu o primeiro ovo, depois a galinha, viu? Porque nós temos um bairro lá que é mais velho do que Aracatuba, não tem asfalto. Quando cheguei, não tinha água que agradasse a população. Hoje, a água que é tratada, que vai na minha torneira, é o que vai no bairro. Hoje, tem galeria que não tinha. O pessoal não tinha escritura. Hoje, 90% eu dei escritura com parceria com o governo do estado, que é o Cidade Legal. Nós dei a ordem de serviço da galeria, está para sair a licitação, já está vencendo o asfalto. Se faz galeria, tem que fazer asfalto. Então, vamos entregar um terminal rodoviário urbano, moderno, uma coisa bonita. Então, não tem muita obra. Recape, nós estamos reformando os UBS, reformando escola. Fizemos um homo xerifado da educação, que tem garagem para 50 ônibus. Toda a nossa frota hoje é protegida, aproveita a água de chuva. Então, é esse trabalho. É esse trabalho, Fabiano, que eu tenho compromisso com a minha população de Aracatuba, de fazer até o dia 31 de dezembro de 2024. E vou cumprir com eles. Por isso, eu bato ponto todo dia, desde 2017, Fabiano. Quando lá cheguei e comecei a bater o ponto, aí correu. Você sabe que corre na rádio Pião, né? Falei, vamos ver até quando isso dura. Falei, eles vão ver até o meu último dia de mandato. E continuou até hoje. Eu chego na prefeitura, chegar às quatro horas, estou viajando, vou lá e bato ponto. Para ficar registrado e as pessoas saberem que lá estive trabalhando. Por isso, é o meu compromisso. Vou trabalhar até o dia 31 de dezembro pela nossa querida Aracatuba. Prefeito, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Boa sorte, bom trabalho aí nesse resto de ano por Aracatuba. E assim a gente vai encerrando mais um bloco aqui do nosso Brasil Urgente, o quadro Nossa Cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com as últimas informações. Até já.